A gente veio aqui na Construtec, a escola da construção, e a gente vai falar sobre o curso de paisagismo e jardinagem. O curso de jardinagem e paisagismo. Aqui estou com a Cláudia. E o que é esse curso? O que o curso oferece? Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade que estão dando na Construtec. Para nós é um prazer, aqui na cidade de Passo Fundo, poder dar esses benefícios à população, onde eles vão realizar um sonho. Um sonho de um trabalhador, conseguir conquistar com o seu trabalho, com o seu esforço, a sua própria obra. Olha que bacana. Todos os seus trabalhos. Então, o curso de jardinagem e paisagismo é para que todo aquele aluno consiga trabalhar com o paisagismo cultural, com o público, residencial, predial, ele criar o seu jardim, trabalhar e outra coisa. Nós estamos também com empresas que querem ver esses alunos, como está esse trabalho, para logo contratá-los. Olha só que bacana. Então, assim, o benefício de trabalho é logo ali. Show de bola. Esse é o curso de jardinagem e paisagismo. Agora a gente fala também sobre um outro curso que vocês estão oferecendo, que é o AutoCAD. Isso? Esse é um curso muito procurado e nós temos um diferencial maravilhoso. Porque o AutoCAD, o nosso que nós temos, são completos. Certo. Até com 3D. E só que nós temos um diferencial que nós temos um professor personalizado, profissional, que fica ao lado do aluno. São aulas práticas, então. É um curso muito complexo. Não tem como você compreender, ele é em inglês, esse é o original. Não tem como você compreender se não tiver uma pessoa qualificada do teu lado te ajudando. E o nosso diferencial é esse. Você marca o seu horário juntamente com o professor. Ok. Então, em nenhum momento o aluno estará sozinho. Agora, Cláudia, como é que funciona para fazer a inscrição? Eu preciso vir aqui, por telefone? Como é que funciona? Você vem aqui na Capitão Leutério, nós vamos mostrar todas as apostilas. Você, dentro do curso, você já ganha as apostilas. E você pode se inscrever e já começar a agendar a sua aula imediatamente. O horário de atendimento? O horário de atendimento, nós estamos aqui desde as 7h30 até meio-dia e da 1h até as 10h da noite. A ConstruTech fica onde, Cláudia? Fica na Capitão Leutério, 169, na sala 1. O telefone aqui é o 36220436 ou também você pode ligar para o 36220437. Uma estrutura completa esperando por você. Venha conversar com a Cláudia, venha conversar com a equipe da ConstruTech que está esperando por você. Vem pra cá!